Tem que haver uma prova da inocência do João nesse aparelho. É verdade. Mãe, o que é aparelho? Aparelho é a casa dos bandidos. Eu explico isso pra você depois com calma. Bom, eu preciso ir pra São Paulo imediatamente. Eu preciso conversar com o João e avisar a polícia. Eu vou com você, Cássio, eu vou. Eu também vou. Não, filha, eu não posso levar você. Você fica aqui. Dona Ruth toma conta de você, tá bem? A Regina pode ficar comigo se ela quiser. Marina, eu acho que... Isso tá certo, Angela. Você tem que ir a São Paulo, ficar perto do João. Dá uma força pra ele. Você quer ficar comigo, Regina? Queria ir com a minha mãe, mas eu acho legal ficar aqui com você. Eu também acho legal ficar aqui com você. Bom, nós precisamos ir. Você ainda tem que passar em Jussá. Mas é coisa rapidíssima, é muito rápido, muito. Vamos. Ah, Cássio, manda aquele abração pro João, tá? Marina, eu não sei como te agradecer. Algum recado pro João? Não. Não. Só diz a ele que tá todo mundo aqui torcendo por ele, pra ele sair dessa e pra voltar logo. Eu vou dizer. Boa viagem. Obrigada. Mãe, diz pro papai que eu tô morrendo de saudade. Eu digo, filha. Te cuida. Boa indo também. Tchau. Tchau, Regina. Tchau, Tomás. Vai dar tudo certo. É, vai dar. Você quer brincar de alguma coisa? Não. É. Eu também não quero brincar de nada, não. Como vai, Leda? Dona, ajuda. Um momento. O que você tá fazendo aqui? Como vai, ajuda? Não, me diz. O que que você está fazendo aqui? Esperando por você? Eu vim tratar o assunto que você tinha com o Severo. Bárbara, o meu assunto é com o Severo. Eu sou mulher dele, Gilda. Vamos acabar com essa brincadeira? Eu vim aqui pra me encontrar com o Severo. Não tenho nada pra te falar. Desiste, Gilda. Ele foi chamado às pressas pra Brasília e eu fiquei justamente pra resolver esse assunto com você. Que petulância. Não adianta reclamar. Você tem pressa em resolver esse assunto? Essa fábrica não pode continuar sem presidente? Bom, a menos que você queira ter um prejuízo. E você acha que eu vou conversar esse assunto com você? Você acha que eu vou discutir isso com você? Vai, vai sim. Você não gosta de perder, Gilda? Nem tempo, nem dinheiro. Não gosta de perder nada. Por isso você não vai espernear, vai sentar, vai conversar comigo direitinho porque eu vim aqui representando os 30% das ações que são do Severo. As ações são do Severo, não são suas. Serão minhas. E depois eu tenho a procuração dele. Eu posso resolver qualquer negócio. Você é uma... Gilda. Eu tô aqui tentando conversar com você de uma maneira civilizada. Você não é nada. Eu já disse que sou. Eu sou mulher do Severo Toledo Blanco. Eu vou casar com ele. E mais, Gilda. Eu não vou me casar com a separação de bens como você fez. Tudo que é meu vai ser dele. E tudo que é dele vai ser meu. Por isso? Por isso nada. Por isso pegue seus 30% e saia fora daqui. Sem me escutar? Que pena. Eu queria te procurar um negócio. Eu quero comprar a sua parte na fábrica. Eu quero ser dona da fábrica inteira. Não adianta fazer essa cara assustada. Eu pago o cash. Quanto você quer pelos seus 70%? Sai fora daqui. Sai daqui imediatamente! Sai daqui! Ou eu chamo segurança. Sai daqui! Fora! Sua estúpida! Sua idiota! Você vai acabar se dobrando, Gilda. Eu vou ser dona dessa fábrica inteira.